A murcha bacteriana é uma das principais doenças que ataca o tomateiro, mas a boa notícia é que existe um truque rápido e que você mesmo pode realizar na propriedade. É o teste do copo, confira! A bacteriose só precisa de calor e umidade no solo para se desenvolver. Ela ainda não tem tratamento efetivo, nem cultivar as resistentes a ela. Então, para saber se é a hora de tomar uma atitude e se desfazer de algumas plantas, o teste do copo é uma medida fácil e rapidinha. Quem ensina o truque é a extensionista rural de mater Patrícia Greenbeck. Hoje nós estamos aqui na propriedade do seu Valdir e da dona Marli Varros, aqui no Arroio do Padre. O seu Valdir procurou o escritório de mater aqui no município e o colega encaminhou a amostra dos tomates dele, que ele disse que estava com problema. Aí a gente diagnosticou murcha bacteriana. Então, a partir desse problema, a gente resolveu vir aqui e fazer um passo a passo, num teste bem simples, que é o teste do copo, que a gente pode identificar essa bactéria no campo. Então, a gente usou materiais bem simples, como uma tesoura de poda, uma faca, um copo, de preferência transparente e liso, que dê para a gente ver bem quando corre o pus da bactéria, e um clips ou um arame para a gente prender. Então, a gente depois vai mostrar passo a passo como foi feito esse testezinho que o próprio produtor pode fazer no campo. Os sintomas de contaminação aparecem de cima para baixo, folhas murchas e então caroços no caule. O primeiro passo do teste é arrancar a planta com sintomas e levá-la até um lugar neutro, onde ela não tenha contato com as outras. Então, é só pegar uma tesoura de poda e uma faca para cortar o fim do caule. A gente vai cortar mais ou menos uns 5 centímetros, bem aqui, da base da raiz para o caule. Então, aqui a gente já pode cortar. Agora, a gente vai tirar. Vamos tirar o álcool doce. Sem a terra, é hora de preparar as pontas da amostra. A gente já está vendo. Aqui vocês estão vendo que já está escurecido. Não precisa ser um pedaço muito grande, uns 5 centímetros, bem na base da raiz para o caule. Com o arame ou clips, você precisa formar um gancho e colocá-lo na pontinha do caule. Assim, a amostra vai ficar pendurada no copo. E aí, a gente pega a água. Depois de pronto, é só esperar. Sabe essa corzinha branca saindo e se soltando da raiz? É o pus da bactéria, que dependendo da infecção, pode demorar até 5 minutinhos para aparecer. Agora, a alternativa é arrancar os pés com sintomas e realizar o manejo integrado. E não se esqueça, todo o material deve ser esterilizado depois do uso, com hipoclorito. E as amostras devem ser descartadas ou queimadas. Então tá, pessoal, esse foi o passo a passo para a identificação da murcha bacteriana no tomate. Caso vocês ainda fiquem com alguma dúvida, podem procurar o escritório da EMATER, que o técnico encaminha para a clínica fitossanitária. Tchau, pessoal. Oferecer alimento de qualidade para o rebanho é fundamental para a produção de leite. E a irrigação pode favorecer muito a qualidade da pastagem fornecida aos animais. Nós fomos até uma propriedade que adotou o sistema de irrigação e comprovou melhorias na produção. A repórter Karina Venz, do Cavalheiro, mostra para a gente. A bovinocultura de leite é uma atividade estratégica para as pequenas propriedades rurais, transformando-se em uma importante fonte de renda para muitas famílias. Os agricultores Eduardo e Marilange Loureiro, de Soledade, têm na produção de leite a principal fonte de renda da família, que é formada pelo casal e os filhos Tainara e Leonardo. Nós iniciamos com três vagas na nossa propriedade e tentamos plantar soja, que a gente já não deu, a propriedade é muito pequena. Daí veio com ajuda, com encaminhamento, com mais conhecimento com a Imater, que nos ajuda. Então, a gente, nessa agora, dia de hoje, nós estamos com 11 vacas em lactação. Então, e aí nós pretendemos evoluir sempre mais em vacas, só com leite, né? Que é um salário mensal que a gente ganha. A propriedade possui uma área de 14 hectares. Destes, quatro são destinados ao cultivo de pastagens, onde estão distribuídos os 40 piquetes para alimentação do rebanho e o milho para a produção de silagem. Cinco hectares com a produção de soja e o restante destinado à residência da família e ao cultivo de subsistência. É com pastagem, ração, silagem. E daí a gente tem a grama tífton também. E sempre em piqueteamento para aproveitar a lavoura, né? Para impulsionar a produção de leite, a família realizou a implantação de um sistema de irrigação na propriedade. Assim como a família Loureiro, outras nove propriedades rurais de soledade, que tem na produção de leite a principal fonte de renda, também foram beneficiadas com um sistema de irrigação para um hectare de pastagem. Os projetos foram elaborados pela Emater e o recurso obtido por meio do Fundo Estadual de Desenvolvimento dos Pequenos Empreendimentos Rurais, o FIAPER, do Governo do Estado. Nós, enquanto Emater, sempre orientamos que o pasto seja a base da alimentação dos animais. A silagem, a ração entram para complementar, então, essa alimentação e aumentar a produtividade. Mas a base tem que ser o pasto, que é o alimento mais barato hoje para oferecer para os animais. Então, a irrigação, ela vem para auxiliar o produtor para que ele consiga oferecer pastagem em quantidade e qualidade adequada, sendo que no nosso estado nós temos uma precipitação adequada, porém mal distribuída. Então, algumas épocas do ano chove demais, outras falta chuva, e aí a irrigação vem para auxiliar que seja possível armazenar essa água e oferecer para a pastagem no momento adequado. Com a irrigação da pastagem, hoje a produção média é de 21 litros de leite por vaca. A família Loureiro é um bom exemplo de que a bovinocultura de leite é uma excelente atividade para as pequenas propriedades rurais. É uma atividade que pode ser desenvolvida em propriedades com menor área. Normalmente, os produtores que têm áreas menores trabalham na bovinocultura de leite para viabilizar economicamente essa propriedade. exigem um determinado investimento, normalmente o produtor começa com um investimento menor, depois vai ampliando o investimento na medida que aumenta a produção, o rebanho. Mas é uma atividade viável para a pequena propriedade, exige um determinado investimento, mas emprega bastante mão de obra. Então, ela entra muito na questão da sucessão familiar, é uma atividade importante na sucessão familiar, onde a gente consegue viabilizar economicamente propriedades que, em outras culturas, de grandes culturas, não se viabilizam. Na semana passada, foi realizada a reinauguração da sede do escritório da Emater do município de Casca. Em seguida, uma comitiva visitou a agroindústria familiar Dela Nona, que produz farinha de milho e faz parte do Programa Estadual de Agroindústria Familiar da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Na ocasião, o presidente da Emater falou com o produtor Alcide Socol, que tem os três filhos trabalhando na propriedade e comercializa o produto em 16 municípios da região. Então, nós estamos aqui na comunidade, aqui no município de Casca, onde é fabricada esta farinha, que tem a certificação sabor gaúcho, acompanhado desde o início pela Emater. Através de um sistema de secagem, alguns secadores, a ar não é a fogo, e isso dá um resultado, uma produtividade e gera muita renda para o produtor no final. Quer dizer, agrega valor e dá um resultado maior. E é isso que a Emater busca, né? Pelo interior da forma, nos 497 municípios onde estamos presentes, agregando valor e ajudando as comunidades e as famílias. Boi para bate quilo vivo R$ 5,54, aumento de 1,09%. Vaca para bate quilo vivo R$ 4,76, aumento de 0,21%. Cordeiro para bate quilo vivo R$ 6,58, aumento de 2,17%. Suíno tipo carne quilo vivo R$ 3,56, aumento de 0,56%. Búfalo, quilo vivo R$ 4,52, sem variação. Leite litro R$ 1,26, queda de 3,82%. Veja no próximo bloco, no quadro Janela Rural, sistemas agroflorestais na reserva extrativista Chico Mendes, diversificam a produção agrícola. Música